Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de adequação pedagógica. Bom, vocês já me conhecem, né, Quinto Ano? Eu sou a professora Suelen e antes da gente iniciar, vamos para o nosso recadinho e hoje vai ser no recado do Léo. Vamos ver que recado é esse? Olha lá, o Léo está nos mostrando como nós precisamos fazer a lavagem correta das mãos. Entre os punhos, entre os... lavar os punhos, esfregar bem a palma das mãos, entre os dedos e não se esqueça, após a lavagem das mãos, passe o álcool em gel, ok? Muito obrigada pelo seu recado, Léo. Recado bem importante esse, né? Então agora vamos para a nossa rotina, que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Nós vamos organizar os nossos materiais, medida de temperatura, hum, que será, hein? Acho que vocês já sabem, né? A gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje. Teremos uma atividade, um quiz e teremos um jogo também hoje. Olha só quantas coisas nós vamos fazer hoje. Então agora vamos organizar os nossos materiais. Você vai precisar de um caderno ou folha para registro, um lápis, borracha, apontador. E agora a gente vai dar um tempinho para você organizar esses materiais e já já eu volto. E agora a gente vai dar um tempo para você organizar esses materiais e já eu volto. E agora a gente vai dar um tempo para você organizar esses materiais e já eu volto. E agora a gente vai dar um tempo para você organizar esses materiais e já eu volto. E agora a gente vai dar um tempo para você organizar esses materiais e já eu volto. E agora a gente vai dar um tempo para você organizar esses materiais e já eu volto. E agora a gente vai dar um tempo para você organizar esses materiais e já eu volto. Organizar os materiais. Então agora vamos para o registro. Porque lembrando é muito importante que você esteja fazendo o registro de todas as aulas. Para depois você poder rever esse material quando você quiser. Então vamos lá. Você vai colocar a data de hoje, dia, mês e ano, aula de matemática e já já eu volto. E aí 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 Fez o registro? Então agora vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje. Medida de temperatura. Medida de temperatura. O que é temperatura? Olha ali, já iniciamos com uma pergunta. Como podemos saber quando irá chover ou fazer sol? Como que a gente pode saber quando vai chover, quando vai fazer sol, quando vai esfriar? Como que nós podemos saber? Nós olhamos na previsão do tempo. Sabe aquele momento do jornal em que a pessoa que está apresentando o jornal fala agora? Vamos ver a previsão do tempo para esta semana, para hoje. E aparece desta forma lá na televisão de vocês. Então é dessa forma que nós sabemos quando vai chover, quando vai fazer sol. Mas é uma previsão, ó. Previsão do tempo. Não significa que é certeza de que vai chover, vai fazer sol. É uma previsão. Então antes de sair de casa, nós sabemos se vai fazer o sol ou se pode chover ou se pode esfriar. Aí nós podemos saber a roupa que nós vamos sair. Se nós podemos levar um guarda-chuva ou se a gente vai levar um casaco. Ou nós vamos sair de manga curta. É uma previsão. Mas não é somente no jornal que nós podemos saber a previsão do tempo. Onde mais nós podemos observar? Onde será? Nós também podemos observar no celular. No celular nós também temos a previsão do tempo. Onde aparecem as horas ali sempre tem um sol ou uma chuva, uma nuvenzinha de frio. Ali a gente também. E abre desta forma. Manhã, tarde e noite. E ali vai passando. Se de manhã a temperatura vai estar mais fria. Ou se ela vai caindo durante o dia. Ou se ela vai subir. Que no caso ela vai esquentar. E aparece este sol aqui. Quando vai esquentar bastante. Quando vai fazer sol. Quando aparece uma nuvenzinha aqui. Sem chuva branquinha. É que vai fazer frio. Vai esquentar. Vai fazer frio não. Olha eu confundi. Vai fazer frio. Vai esquentar. E quando aparece a nuvem no sol. Será um sol entre nuvens. Sabe aquele sol escondidinho. Ele quer sair mas não consegue. Porque a nuvem está tampando. É o sol entre nuvens. E quando aparece a nuvenzinha. Com bastante chuva. Às vezes aparece com um pouquinho. Que não vai ser um volume muito grande de chuva. Mas quando aparece muitas gotinhas. É porque vai chover bastante. Então essa é a forma que aparece no nosso celular. E lembrando agora. Acompanhe aqui no termômetro comigo. Quando está frio. Significa que a temperatura está caindo. A temperatura está baixa. Olha o nosso termômetro aqui do frio. Então está frio. A temperatura desceu. Ela caiu. Então ela está baixa. Está. Ela caiu. Está frio. E quando está calor. A temperatura sobe. Quando está quente ela sobe. Ela sobe a temperatura. Então quando está quente. A temperatura subiu. Está quente. Vai fazer sol. Vai esquentar. E quando está frio. Caiu a temperatura. A temperatura está baixa. Ok. Entenderam? E aí. Um instrumento que nós usamos. Para saber. Para medir a temperatura. É o termômetro. Termômetro. Alguém já viu esse termômetro? Você já viu esse termômetro pela cidade? Quando você está andando pela cidade com a sua família. Vai até a escola. Visitar alguém. Você já se deparou com este termômetro? Nós temos esse termômetro pela cidade. Para a gente saber a temperatura. E olhando esse termômetro. Está frio? Ou está calor? Olha a moça ali. Que está bem abaixo ali. Ela está de capuz. De toca. E de moletom. E olha a temperatura no termômetro. Zero. Essa temperatura é alta? Ou é baixa? É baixa. Está frio. Zero. Está muito, muito frio. Olha que a moça. Repare que a moça está bem agasalhada. Então, a temperatura está zero. Está muito frio. Então, significa que a temperatura caiu. E caiu bastante. Porque zero é muito, muito frio, né? Coitada. Essa moça está bem agasalhada. Deve estar com muito frio. Então, zero. Significa que está muito frio. E a temperatura caiu. E nós também temos outros exemplos de termômetro que ficam para fora. Que são termômetros externos. E eu trouxe dois exemplos para vocês. Este aqui. Opa. Caiu outro aqui. Esse aqui. É um termômetro. Que somente, ó. Esta pontinha aqui, ó. Ela fica para o lado de fora da casa. E esse aparelhinho aqui. Ele fica para o lado de dentro. E essa pontinha para fora. Para aí. A pessoa pode olhar e saber. Qual é a temperatura. Se está frio. Ou se está quente. Antes dela sair de casa. Esse termômetro eu não conhecia. Achei bem interessante. Essa pontinha para fora. E o aparelhinho fica para dentro. Então. É bem legal. Porque a gente consegue saber se está frio. Ou se está calor. Bem legal essa temperatura. E até as horas dá para ver nele também. Então este. É um modelo de termômetro. Que as pessoas usam também. Externo. Mas só essa parte fica para fora. O aparelhinho fica para dentro. E tem um outro aqui. Que fica para fora. E esse é muito diferente. É uma casinha. Olha que bonitinho. E ali tem dois bonequinhos. Os de sol. E o de chuva. E conforme a temperatura. O bonequinho. Sai. Ele caiu. Coitadinho. Ele está sem cabeça. O bonequinho. Mas olha. O bonequinho sai conforme o tempo. Vamos ver se ele consegue se mexer. Conseguem ver? O bonequinho. Se está sol. Sai a bonequinha. E se está chuva. Sai o menininho. Esse termômetro é muito lindinho. Olha que graça. Então também. É uma forma de saber se está. Sol. Se está quente. Ou se está frio. Esse termômetro é. Bem diferente. Esse termômetro é da mãe. De uma colega minha. Bem diferente. Esse termômetro. O termômetro aqui. É bonitinho. Então esse. É um outro exemplo de termômetro. Para você saber a temperatura. Vou deixar ele aqui para o cantinho. E para ver. A temperatura do nosso corpo. Porque o nosso corpo. Ele também. Tem a temperatura. E ela varia. Também usamos o termômetro. Este aqui. É o termômetro de mercúrio. Esse termômetro. Nós não utilizamos mais. Porque o mercúrio. Ele é muito tóxico para a gente. E também para a natureza. Então nós não usamos mais. Talvez. Algumas pessoas ainda tenham. Mas para comprar. Nós não usamos mais. Ok. Antigamente. Nós usávamos. Este termômetro. Mas. Ele foi substituído. Por um outro termômetro. Que é o termômetro. Digital. Esse você já deve ter visto. Deve conhecer. Que é este termômetro aqui. Esse aqui. Tem nas escolas. Na unidade de saúde. Esse é bem simples. Então foi. Substituído. O termômetro. Mercúrio. Por este termômetro aqui. Que é o digital. Se você não tem ele. Na sua casa. Mas com certeza. Você já deve ter visto. Em algum local. Né. Na escola. Principalmente. Então. Esse é um termômetro. Que nós utilizamos. Para saber a temperatura. Do nosso corpo. Nós colocamos. Embaixo do braço. Então. Esse é o termômetro. Digital. E também. Tem um outro termômetro. Para saber a nossa. Temperatura corporal. Não tem. Só o digital. Não. Vamos ver. Se você consegue. Se você conhece. Esse termômetro. Termômetro digital. Infravermelho. Você já viu. Esse termômetro. Esse. É bem diferente. Olha só. Ele já é maior. A diferença de tamanho. Do digital. Para o termômetro. Esse aqui. Infravermelho. Ele é conhecido. Como termômetro. De testa. Por quê? Porque a gente. Coloca ele. Dessa forma. Na frente. Da nossa testa. Para a gente. Saber. A temperatura. Por isso. Ele é conhecido. Como termômetro. De testa. Grandão. Então. Você segura assim. E apertou. Para saber. A nossa temperatura. Por isso. É conhecido. Como termômetro. De testa. Mas. O nome dele mesmo. É termômetro digital. Infravermelho. Diferente. Esse modelo. Né. Deixa aqui. Para vocês verem. Até o tamanho deles. É bem diferente. Né. E. A temperatura. Do nosso corpo. Ela varia. Entre. 36. E. 37. 36.7. Tá. Ela vai. Ela vai variando. Ela pode subir. Ou ela pode baixar. Também. Então. Essa é a temperatura. Aqui. Do nosso corpo. Normal. Entre 36. E 36.7. Então. Agora. Você já sabe. A temperatura. Do nosso corpo. Mas. Ela também. Ela também. Tem variações. E. Uma outra. Forma. Que a gente encontra. Um controle. De temperatura. É. No forno elétrico. Na nossa casa. Quando a gente vai fazer. Um bolo. Vai assar. Uma carne. Você já reparou. Que tem várias. Tem várias. Tem várias. Temperaturas. Lá no forno. Lógico. Que a gente não pode se aproximar. Né. Quando ele não estiver ligado. Olha só. O botão. E tem várias. Temperaturas. Diferente. 90 graus. 130. 180. 230. Por quê? Porque. De acordo. Com o alimento. Você vai assar. Numa temperatura. Diferente. Na embalagem. Sempre vem. A temperatura. Indicada. Para assar. Aqui. Uma carne. Assar. Um bolo. Nem todos. São na mesma temperatura. Porque pode. Queimar. Ou não assar direito. Então. Nós também. Temos. Um controle. De temperatura. No forno. Elétrico. Olha como. É importante. Essa questão. Da temperatura. Até. Para os alimentos. A gente. Precisa saber. A temperatura. Correta. Até no alimento. Viram só. E também. Tem. Um outro controle. De temperatura. Que é. Um termômetro. Diferente. Vamos ver. Se vocês conhecem. Esse termômetro. O termômetro. Culinário. Você já viu. Esse termômetro. Ele parece. Mas. É um termômetro. Culinário. Peraí que o meu caiu aqui. Deixa eu pegar para vocês. Olha só. Ele parece. Uma chavinha. Mas. É um termômetro. Esta ponta aqui. É a que encosta no alimento. Para você saber. A temperatura dele. Muito. Quem faz. Chocolate. Para saber. Até o ponto dele. Para os ovos. Assim. Usa este termômetro. Para outros alimentos. Também. Então. Você coloca essa ponta aqui. Para saber. A temperatura. Exata. Do alimento. Bem diferente. Viu. Até os alimentos. A gente pode. Usar um termômetro. Então. Existe um termômetro. Específico. Para culinária. Eu não tenho esse termômetro. Porque eu não sou muito boa de culinária. Esse aqui. É da minha colega. E ela é bem. Cozinha super bem. Então. Esse é o termômetro. Que eu emprestei dela. Para mostrar para vocês. Eu não tenho. Porque eu não sou muito boa. Mas. Colocou no alimento. Já sabe a temperatura. Então. Um termômetro diferente. Que você conheceu hoje. Também. E também. Temos uma outra forma. De controle da temperatura. Na geladeira. Nós controlamos a temperatura. Mas. Por que? Em um dia muito quente. Se você não regular a temperatura da sua geladeira. Você pode. Com os alimentos. Eles podem estragar. Porque eles. Ou porque vai estar muito calor. E você não colocou. Não abaixou a sua temperatura. A temperatura da sua geladeira. O controle da temperatura. Então. O seu alimento. Ele pode estragar. Ou. Se estiver. Muito. Frio. Pode. Congelar. Então. Você tem que ficar. Atento. Ao tempo. Também. Para fazer esse controle. De temperatura. Da geladeira. Olha. Como é. Importante. Também. Porque. Caso estraga o alimento. Você não vai poder. Ingerir. Então. Você precisa. Sempre. Estar atento. A essa temperatura. Para saber. Se você vai. Baixar. Ou se você vai. Aumentar. O controle. Da temperatura. Da sua. Geladeira. Olha só. Como a gente. Deve. Estar atento. E agora. Vamos retomar. Novamente. Baixar. A temperatura. Significa. Que está. Frio. Não pode esquecer. Baixou. A temperatura. Está. Frio. E se esquentou. A temperatura. Subiu. Então. Se está muito quente. E subiu. A temperatura. Você vai. Abaixar. Ali. O controle. Da temperatura. Da sua. Geladeira. E se está. Muito. Frio. Você vai. Subir um pouquinho. Para que o seu alimento. Não. Congele. Então. Quando está frio. É porque a temperatura. Está. Baixa. E quando está calor. Muito. Quente. É porque a temperatura. Subiu. Isso a gente. Não. Pode. Esquecer. Ok. E agora. A gente. Vai para o nosso. Registo. Para ver. Se vocês. Gravaram. Bem. Essa questão. Da temperatura. Registre. Em seu. Caderno. A temperatura. E escreva. Se está. Frio. Ou. Calor. Então. Observe. A imagem. Olhe. Bem. O termômetro. E coloque. E registre. No seu. Caderno. Qual. A temperatura. E se está. Frio. Ou. Calor. Vou dar. Um tempo. Para você. Fazer. Esse registro. E já. Já. Eu volto. A estra. Tiveren. Couch. Tiveren. Ele. A superflular. Entrei. Vamos lá. 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 Então, agora a gente vai para um quiz. Vamos ver se você prestou atenção na aula. Vamos testar agora como que a gente está de memória também. Então, vamos para a primeira pergunta do nosso quiz. Olha lá. Atenção. Uma hora depois, ela já estava com febre. Ela está com febre, ela está com febre, ela está com febre, ela está com febre? Conseguiu descobrir se a Ana está com febre ou não? Então, vamos ler de novo. Às 7 horas, Ana estava com 37 e uma hora depois, ela já estava com 38. Então, a temperatura dela baixou ou subiu? A temperatura dela subiu, ela estava com 37 e depois ela passou para 38. Então, ela está quente. Ela subiu muito a temperatura da Ana. Então, a Ana está com febre? Sim, ela está com febre porque subiu a temperatura. Lembrando, a temperatura subiu, então ela está muito quente. Então, a Ana está com febre. Está com 38 de febre, ok? Então, não se esqueça. Subiu, está quente. Desceu, é frio. Próxima pergunta do nosso quiz. De acordo com o termômetro, está frio ou está calor? Observe o termômetro e a imagem. Está frio ou está calor? Vou dar um tempinho para você tentar descobrir. Não, não se esqueça. E aí, conseguiu descobrir? Está frio ou está calor? Olhando o termômetro e observando a imagem, na impressão que tem, dá para ver que tem um sol, porque tem sombra, né? Então dá para ver que tem sol, está um dia bonito. Então, está calor ou está frio? Lembram da outra temperatura do termômetro, estava zero, estava temperatura baixa, estava frio. E agora, 39, é frio ou é calor? É calor, né? Está bem quente, 39, está bem quente, bem calor, dá para ver que o dia está bonito, ensolarado. Então, é frio ou é calor? Está calor, olha a temperatura, ela subiu e subiu bastante, então está bem quente, dia bem bonito, então a temperatura subiu, então está calor, 39, está bem quente. Então, de acordo com a imagem, está calor. Próxima pergunta ali do nosso quiz, vamos ver qual é? Este termômetro é conhecido como termômetro de testa? Sim ou não? Vou dar um tempinho para você tentar responder. Então, vamos lá. E aí, conseguiu descobrir? Lembram desse termômetro bem diferente que eu mostrei hoje na aula para vocês? Ele é conhecido como termômetro de testa? Sim, né? E por quê? Porque, aqui ó, vamos de novo, vou mostrar para vocês, porque a gente coloca ele onde? Aqui ó, bem em frente, ó, a nossa testa. Por isso que ele é conhecido como termômetro de testa, ó. Porque é dessa forma, bem na frente da nossa testa aqui, a gente coloca para saber a nossa temperatura. Na verdade, é o termômetro digital intravermelho, mas as pessoas chamam de termômetro de testa por causa da forma como a gente manuseia ele para saber a temperatura, colocando na frente da testa. Então, esse é o nome conhecido como termômetro de testa. E já que a gente falou desse termômetro aqui, então vamos rever aqui alguns termômetros, vamos rever novamente para ver se você lembra do que cada um faz? Esse é o conhecido como termômetro de testa. Este aqui, você lembra? É o termômetro culinário, para a gente saber a temperatura dos alimentos. Então, este é o termômetro culinário, isso mesmo. Este aqui é o nosso termômetro digital, né, que nós encontramos em vários locais. Então, este aqui é o termômetro digital, que nós colocamos aqui embaixo do braço. Então, termômetro digital, né, lá, grava bem. Este aqui é um dos termômetros que fica externo, né, somente essa pontinha fica para o lado de fora. E o aparelhinho para dentro. E esta pontinha aqui, como ela fica para fora, é por meio dela que a gente vai saber se está frio ou se está quente antes de sair de casa. E esse era um dos termômetros para a gente saber a temperatura que fica, ele fica externo, a pontinha dele fica para fora. E a nossa casinha, lembra da casinha que eu mostrei para vocês? Mas não é a casinha que é o termômetro, ó, o termômetro está aqui, ó. Tá vendo o termômetro aqui, é para o lado de fora da casinha? Ele é que vai fazer o controle da temperatura e aí vai sair ou o bonequinho da chuva ou a bonequinha do sol. Não é a casinha que é um termômetro. A casinha é um enfeite, né, é um objeto de decoração. Mas o termômetro que vai saber que a gente vai fazer o controle mesmo da temperatura está aqui, ó, para o lado de fora e aí sai o bonequinho da chuva ou do sol. Lindo, né? Esse termômetro é muito lindo. Então vamos para, vamos continuar com o nosso quiz aqui. Circule o estudante que está vestido para o frio. Então olhe bem como os estudantes estão vestidos e veja qual deles está vestido de acordo para o frio, ok? Vou dar um tempinho para você tentar descobrir. Vamos lá. E aí, conseguiu descobrir qual dos estudantes está vestido para o frio? Vamos olhar aqui. O primeiro estudante está com toca, cachecol, uma jaqueta, está de calça, tênis, está com bastante roupas. E o outro estudante? Uma camiseta e uma bermuda. Então qual deles está vestido para o frio? O primeiro estudante, né? Esse aqui, olha como ele está bem engasalhado, toca, cachecol, jaqueta, está bem frio, né? Ele está esperando um friozão. Aquela temperatura é de zero lá, ele está esperando. Então o estudante que está vestido de acordo para o frio é o primeiro estudante. Porque quando está frio, a gente coloca o casaco, uma toca, né? Aquele que colocou o cachecol porque estava muito frio. E quando está quente, aqui nós colocamos uma camiseta, uma bermuda, mas nesse caso aqui está frio. Então é o primeiro estudante que está vestido para o frio. E agora, próximo momento do nosso quiz. Agora, circule o estudante que está vestido para o calor. No anterior era para o frio. E agora é para o calor, ó. Atenção, este é para o calor. Veja qual estudante está vestido para o calor. Vou dar um tempinho para você descobrir. E agora é para o calor. Conseguiu descobrir? Vamos ver qual estudante está vestido para o calor? Vamos olhar aqui o primeiro estudante. Está de toca, cachecol, moletom, calça, tênis. Ele não está vestido para o calor, né? Agora vamos ver esse outro aqui. Está de regata, está descalço, está tomando um suco, está de bermuda. Então, qual dos estudantes? Está vestido para o calor? Este segundo estudante aqui, né? Porque esse aqui, ele está agasalhado. Como o estudante lá da pergunta anterior. Mas era frio, ó. Então, ele está agasalhado, está preparado para o frio. Mas aqui nós queremos saber qual deles está preparado para o calor. Está vestido para o calor. É esse estudante aqui, de bermuda, regata e está até descalço. Então, está bem quente, né? Então, é o segundo estudante que está preparado para o calor. Está vestido de acordo com o verão, né? Essa é a roupa adequada. Terminamos o nosso quiz. Mas ainda não acabou. Vamos agora para o encontre os termômetros. A gente retomou, vocês conheceram vários estilos, né? Vários tipos de termômetros. E a gente retomou aqui, durante o quiz, também alguns termômetros. Então, agora a gente vai para um jogo. E você vai tentar descobrir onde estão os termômetros. Vamos tentar descobrir juntos, né? Então, vamos lá? Olhe na tela aí. Memoriza bem. Onde estão os termômetros? E onde estão os estudantes? Olha lá. Vai memorizando bem. Conseguiu. Olha bem onde está cada termômetro. E onde está cada estudante? Conseguiu memorizar? Ok? Agora eu vou escondê-los. E agora? Onde será que estão os termômetros e os estudantes? E agora? Você consegue já? Consegue lembrar onde está cada termômetro? Então, vamos ver agora juntos? Vamos ver. Vou escolher a primeira cor aqui. Vamos ver se eu vou encontrar o termômetro? Vamos lá. Eu vou escolher a cor. Vou escolher o vermelho. Vamos ver se tem algum termômetro no vermelho. Olha lá. E não. É a Isa. Não encontrei o termômetro. Calma. Vamos tentar de novo. Vamos ver qual cor eu vou escolher agora. Acho que eu vou tentar a amarelo. Vamos ver se eu encontro algum termômetro no amarelo. Encontrei. Qual é esse termômetro? É o termômetro de testa. Conhecido como termômetro de testa, né? Mas é o termômetro digital infravermelho. Este termômetro aqui, né? Conhecido como termômetro de testa porque é dessa forma que nós sabemos a temperatura. Mirando na nossa testa. Então, já encontramos o primeiro termômetro. Vamos lá de novo. Vou escolher o roxo. Vamos ver se tem algum termômetro no roxo. Acertei. O termômetro, qual é esse termômetro mesmo? O termômetro digital. Este termômetro aqui, né? Que usamos bastante. Colocamos ele desta forma embaixo do braço. Então, termômetro digital, hein? Para você não esquecer mais. Então, encontramos o segundo termômetro. E agora, onde será que está o outro termômetro? Vou escolher o marrom. Vamos ver. Ih, não é. É o estudante. É o Léo. Não acertei. Vamos continuar procurando. Onde está o termômetro? Vamos ver. Agora, eu vou escolher o azul. Vamos ver se na cor azul tem algum termômetro? Também não. É a Lia. Apareceu a Lia. E, então, só pode estar. Vamos ver se vai ter mais estudante ou se vai ter um termômetro. Na cor laranja. Vamos ver. Tem um termômetro. E que termômetro é esse? Lembra dele? O termômetro culinário. Qual era a função mesmo desse termômetro? Descobrir, né? Saber a temperatura dos alimentos, né? Muitas pessoas que cozinham utilizam este termômetro aqui, né? O termômetro culinário. Encontramos todos os termômetros. Muito bem. E agora, vamos ver a nossa rotina. Estamos finalizando a nossa aula. Mas vamos ver se a gente fez tudo da nossa aula de hoje? Então, vamos ver. Nós organizamos os materiais? Sim, organizamos. Medida de temperatura? Agora você sabe o que é medida de temperatura, né? Ok. Já sabemos. Fizemos uma atividade? Sim, né? Fizemos atividade da temperatura. E tivemos um quiz. Fizemos um quiz com várias e várias perguntas, né? Foi bem bacana. E tivemos também o nosso jogo. O jogo Descubra os Termômetros. Então, fizemos tudo da nossa rotina de hoje. Mas, antes, nós temos o recadinho da Ana. Vamos ver que recado é esse que ela quer dar pra gente? Olha lá. Vamos ver. Ela está pensando. Atenção. Isso mesmo, Ana. Muito obrigada por lembrar. Se você precisar sair de casa, não esqueça de usar a máscara. É muito importante. Precisou sair de casa? Não esqueça da sua máscara. A nossa aula está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Nos encontramos na próxima aula. Vou colocar a minha máscara agora porque eu vou sair. Então, até a próxima. Tchau, tchau, estudantes. Tchau, tchau, tchau.